Olá, muito bem-vindos de volta ao GPS Entrevista, mais uma vez dando sequência às conversas que a gente tem tido com os candidatos à OAB do Distrito Federal. Hoje, agora, eu recebo o candidato Kleber Lopes. Advogado Kleber Lopes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos fazer uma conversa propositiva aqui hoje sobre essa eleição que é tão importante aqui no Distrito Federal, com mais de 40 mil advogados aptos a escolherem o novo presidente da OABDF. Olá, Caio. Alegria voltar aqui ao seu estúdio, sobretudo para tratar de um tema tão importante para a sociedade do Distrito Federal. Dessa vez como candidato oficial. Sim, exatamente. Para começar, por que ser presidente da OAB? Na verdade, Caio, a minha candidatura é o desdobramento natural numa trajetória de quem serve a OAB há mais de 20 anos. Eu, desde 2002, sirvo a advocacia do Distrito Federal, participo da OAB, fui conselheiro, fui diretor. Então, chegou a hora, no desdobramento natural da vida, que eu fosse o candidato à presidência. O meu nome foi cogitado para ser candidato em 2018, foi cogitado para ser candidato em 2021, e agora, finalmente, o meu nome acabou sendo escolhido pelo grupo para que eu fosse o representante na disputa da eleição da OABDF. Nas eleições anteriores, por que não deu certo? Exatamente por conta de uma escolha. O grupo político se faz pelo diálogo, pelo momento. Naquele momento, em 2018, o grupo fez uma opção pelo nome do nosso querido Jacques Veloso, que ainda é um advogado muito respeitado. O grupo fez uma opção por ele. Eu respeitei a decisão da maioria do grupo, trabalhei na campanha dele, inclusive era candidato ao Conselho Federal. Em 2021, o grupo fez uma opção pelo nome da doutora Thais Riedel, que está conosco hoje, o Jacques também está conosco hoje, mostrando exatamente a democracia que nós temos e a união desse grupo. E agora, esse mesmo grupo me abraçou e eu sou o candidato representando esse grupo. O governador Ibanez declarou abertamente o voto, o apoio à sua candidatura. O senhor também é advogado dele. Como presidente da OAB, como conciliar as duas coisas? Um presidente da OAB que advoga para o governador. O senhor vai continuar advogando para ele? Bom, primeiro quero te dizer que na presidência da ordem eu serei independente, como eu fui a vida inteira. Então, não haverá interferência na minha presidência da OABDF, como o governador não admite interferência lá no Palácio do Buriti. Então, eu como presidente da ordem não vou interferir nos atos, na gestão do governo do Distrito Federal, como ele não vai interferir na gestão da OAB. Essa é a primeira questão. Em relação a advogar para ele ou não, isso é algo que nós vamos avaliar. Se houver conflito, eu farei uma opção, farei uma escolha. Renunciaria? Se houver conflito de interesse, eu renunciaria à procuração para não comprometer exatamente a nossa independência institucional. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar no momento certo. Mas pelo fato da afinidade, da amizade até entre os dois, não poderia ser um dificultador para a OAB se posicionar contra medidas impopulares do governo, por exemplo? De maneira nenhuma. Eu acho que esta afinidade que você se refere vai ser um facilitador para que a OAB consiga interagir melhor com o governo do Distrito Federal e conseguir boas providências, bons resultados para a advocacia do Distrito Federal. Eleito presidente da OAB, qual será o seu primeiro ato? O primeiro ato é criar um observatório de prerrogativas. Eu quero saber, em tempo real, onde, quando e por que as prerrogativas da advocacia estão sendo violadas. Para que eu possa interceder, para que eu possa intervir imediatamente buscando a solução. Segundo momento, eu quero criar uma, já disse isso, vou criar uma diretoria de governança porque eu vou racionalizar a gestão da ordem, vou profissionalizar essa gestão. A ordem precisa disso, a ordem não pode ficar à mercê de cada presidente que passa por lá. Nós precisamos ter uma gestão profissionalizada, uma gestão que funcione independentemente do governante que lá esteja, do presidente que lá esteja de plantão. Hoje o senhor é considerado do grupo opositor à atual gestão de Délio Lins e Silva Júnior, que tem um candidato, Paulo Maurício. A sua decisão de ser oponente a esse grupo tem algum motivo específico? Qual a sua principal crítica à atual gestão? A principal crítica à atual gestão é a omissão, o isolamento e a inoperância. Nós temos uma ordem que não dialoga, não conversa, não aparece, não consegue dar vazão às demandas da advocacia do Distrito Federal e nós temos uma posição histórica, contrária ao grupo que hoje está na atual gestão. Então, nós estamos assistindo e testemunhando nas ruas do Distrito Federal, essa é a verdade, onde a gente anda no Distrito Federal, que a gente escuta, à exceção daqueles que têm alguma ligação, alguma vinculação com a atual gestão, o que a gente escuta da maioria esmagadora da advocacia é exatamente a reclamação de omissão, de isolamento, de ausência institucional. As pesquisas de intenção de voto para os advogados, elas, obviamente, não conseguem refletir o que realmente o cenário atual tem demonstrado. O senhor acredita que é um dos candidatos mais fortes para derrotar a atual gestão? Eu não tenho dúvida de que a nossa candidatura é a melhor. De todos os candidatos, eu sou o advogado com mais intensidade profissional. Eu sou o advogado que mais representa a advocacia militante. A nossa advocacia é reconhecida como sendo uma advocacia que advoga de ponta a ponta, ou seja, eu acompanho o cliente na delegacia e vou com ele até o Supremo Tribunal Federal. Faço a advocacia integral há 25 anos, de maneira ininterrupta. De todos os candidatos, eu sou verdadeiramente o advogado que mais advoga, que mais atua, com maior intensidade profissional. Veja bem, a OAB, o presidente da OAB, ele não recebe remuneração, é um trabalho praticamente voluntário, mas que, obviamente, ele resulta em bons frutos, digamos assim, em bônus. O senhor entra por conta de um ativismo, de uma militância, ou porque realmente procura esses bônus? Olha, Caio, eu quero dizer de maneira muito verdadeira para toda a advocacia do Distrito Federal. Eu não estou indo para a OAB para conseguir cliente e nem para conseguir prestígio. Modéstia à parte, eu tenho uma advocacia consolidada, isso é reconhecido, e tenho prestígio profissional. Estou indo para a OAB para servir a advocacia do Distrito Federal. Como eu lhe disse antes, eu sirvo a advocacia do Distrito Federal há mais de 20 anos. E agora, como presidente, eu quero fazer mais, quero servir mais, quero ajudar a advocacia, cuidar da advocacia. Doutor Kleber, é a primeira vez, historicamente, que uma eleição da OAB, que é tão importante aqui no Distrito Federal, ela está pulverizada. Pulverizada é o que eu digo assim, porque pelo histórico da entidade, sempre foi polarizada, um grupo contra o outro. E dessa vez, os grupos se dissolveram, digamos assim. Tanto o senhor como Everardo Gueiras, como Caroline, estão no mesmo nascedor ali de um grupo. E os outros candidatos, como Cristina Damasceno, Cristina Damasceno, e o próprio Paulo Maurício, são também de um outro grupo. Isso é positivo ou negativo para a ordem? Eu acho que isso é da democracia, não é incomum isso acontecer na vida política. A própria Cristina Damasceno, que hoje é candidata, ela já foi conselheira conosco no passado, não é? Então, isso é natural, as pessoas buscam a construção dos caminhos que elas acham que é o melhor caminho para aquele momento da sua vida, enfim. Então, eu acho que isso, eu vejo isso com naturalidade. E, a bem da verdade, na última eleição, nós tivemos também cinco chapas. Em 2021, nós tivemos cinco candidaturas. Então, isso faz parte do processo democrático, essa união, essa dissolução de algum grupo. Então, eu vejo isso com absoluta naturalidade, respeito todas as candidaturas, embora reafirmo que a nossa candidatura é a que mais representa a advocacia militante. Porque a esmagadora maioria da advocacia é a advocacia militante. São advogados e advogadas que labutam no fórum diariamente, que percorrem as delegacias, que vão ao presídio, que estão nas varas de família, que estão nas varas do trabalho, fazendo audiência, pelejando para sobreviver na advocacia. E eu represento exatamente isso. Você bem conhece a minha história, sabe que eu tenho origem humilde, sabe que eu comecei a minha advocacia lá na subsessão do Gama. Então, eu conheço a história da advocacia de verdade, da advocacia de quem passa dificuldade, quem enfrenta dificuldade. E, apesar disso, nunca desisti, sempre perseverei, sempre acreditei na advocacia. E por isso que eu acho, tenho a certeza, e que eu tenho melhores condições para dirigir a nossa entidade. Doutor Kleber, candidato à presidência da OABDF. Da última eleição para a atual, houve uma pequena mudança, mas que na minha avaliação pode impactar no resultado das urnas, que é a retirada do voto presencial. A gente entende que a tecnologia tem sido cada vez mais frequente no nosso dia a dia, mas muitas pessoas ainda não têm essa vivência digital. Na sua avaliação, o senhor corrobora com essa visão, ou na sua possível gestão futura, o senhor vai manter esse voto 100% digital, ou vai permitir, por exemplo, para os advogados mais velhos, que não têm tanta vivência digital, a possibilidade de um voto presencial? Bom, quero primeiro dizer que eu sou absolutamente a favor da eleição online, como foi feito em 2021 e como será feito agora. Eu defendo a eleição online, claro que eu defendo uma eleição online, com segurança necessária para que a gente tenha certeza, não só como candidato, mas para que todo advogado e toda advogada tenham a certeza de que o voto que ele deu para um determinado candidato chegue no destino que ele pretende. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu não questiono o modelo. Eu fiz questionamentos, inclusive nas redes sociais, sobre a garantia de segurança que toda e qualquer eleição deve ter. E é importante dizer que a eleição online reduziu a abstenção. Em 2021, a abstenção foi menor do que a abstenção de 2018. Então, eu não tenho nenhuma ideia, nenhuma intenção de modificar esse modelo de eleição online. Eu acho que ela precisa ser feita com segurança, como todo e qualquer processo eleitoral. Em relação aos advogados mais idosos? Inclusive, já há. Hoje já há essa previsão de uma votação presencial para aqueles que eventualmente não tenham condições de fazer a votação online. Eu acho que isso é saudável e até necessário. Ah, porque essa foi uma das reclamações do candidato liberado, Guedes, sobre essa mudança. Não, mas há uma previsão de que nós teremos votação presencial em alguns pontos para que aqueles advogados e advogadas que não tenham condição de fazer a votação online possam fazer de maneira presencial. Doutor Kleber, uma das propostas apresentadas que ganhou bastante repercussão nas redes sociais foi a eleição direta para o Conselho Federal e, consequentemente, para as subsessões e sessões seccionais também. O senhor é a favor das eleições diretas para a OAB do Distrito Federal e para o Conselho Federal da OAB? Olha, esse é um tema importante, é um tema que deve ser examinado com cuidado e com responsabilidade. Tem muita gente defendendo eleição direta para o Conselho Federal sem fazer a reflexão necessária. Veja bem, a primeira questão importante, quanto custaria uma eleição direta para o Conselho Federal da OAB? Nós estamos falando de uma eleição nacional. quem iria ter condições de custear uma eleição? Nós não temos fundo partidário. A ordem não tem fundo partidário. Quem vai pagar uma eleição? Quem vai pagar uma conta desse tamanho? Então, é a primeira questão. Segunda questão. Se nós tivermos uma eleição direta para o Conselho Federal, fatalmente nós teremos presidentes da região sudeste do país, que é onde estão os maiores colégios eleitorais. E esse modelo que nós temos hoje, ele precisa ser aprimorado, eu concordo. Há questões que nós podemos melhorar, mas vejam. Esse modelo elegeu presidentes, inclusive um do Distrito Federal, elegeu presidente do estado de Alagoas, elegeu presidente do estado do Pará, do estado do Piauí e agora do estado do Amazonas. Mas esses presidentes jamais seriam presidentes numa eleição direta, como alguns propõem. Eu não descarto a possibilidade da gente amadurecer essa discussão, da gente buscar um entendimento acerca disso. Mas o tema não é tão simples como alguns vêm defendendo, apenas para fazer o discurso eleitoreiro, para fazer o discurso fácil, para fazer o discurso que muitas vezes agrada, mas agrada sem que as pessoas façam essa reflexão. Quando você vai parar para pensar, você diz assim, opa, peraí, não é bem assim. Então, eu acho que o tema é importante, precisa ser discutido, mas nós não podemos tratá-lo como um tema panfletário, como um tema eleitoreiro, como está sendo tratado por alguns. Muitos advogados que saem das faculdades ou conseguem passar na prova da OABDF, não conseguem emprego diretamente num bom escritório, num escritório renomado e acabam fazendo aquele trabalho de base. E eles muitas vezes falaram com a gente, eu tenho muitos amigos que entraram agora para a OAB, por exemplo, e que não se sentem representados pelos advogados que colocaram o nome à disposição, que já são advogados renomados, enfim. Como conquistar o voto desses jovens advogados? Para essa juventude, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que pela primeira vez nós temos uma diretoria, a nossa diretoria da OAB, toda ela é composta por advogados e advogadas que vieram das subseções. Não tem nenhum herdeiro na diretoria da OABDF na nossa chapa. Isso é significativo, isso é histórico, isso é simbólico. O jovem advogado vai olhar para a diretoria da OAB e vai dizer assim, olha, o Kleber, que é o nosso presidente, começou a vida lá no Gama, ralando o balcão, começou a vida sem carro, andando de ônibus. A vice-presidente, doutora Gisele, lá de Taguatinga, também uma mulher de origem humilde. A secretária-geral veio do Guará, também ralou para conquistar espaço na advocacia. O nosso secretário-geral adjunto é lá do Paranoá e o nosso tesoureiro é lá do Gama. Então nós temos uma diretoria integralmente formada por advogados que vieram de subseções. Então isso para mim é significativo. O jovem que está lá na subseção vai olhar para a diretoria da OABDF e vai ver ali uma representatividade que é para mim muito importante. E qual a proposta de Kleber Lopes, como presidente da OAB, ajudar esses jovens a realmente vencerem na advocacia? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma escola de advocacia para ensinar o jovem a exercer a profissão. Ele sai da faculdade com um monte de informação na cabeça, com um monte de teoria jurídica na cabeça, mas ele não sabe advogar. Advogar é uma arte que precisa ser ensinada como tantas outras artes. Nós podemos ensinar o jovem advogado a exercer essa profissão. Isso vai dar para ele segurança, vai dar conforto, vai dar condições de que ele possa trabalhar e trabalhar bem. E outra coisa que nós vamos fazer, um direcionamento vocacional. O jovem advogado e a jovem advogada vai passar por essa experiência em que a OAB vai identificar, obviamente através de uma equipe qualificada para isso, nós vamos identificar naquele jovem, naquela jovem, qual é o verdadeiro potencial que ele tem para o exercício da profissão. Uma das reclamações dos advogados é o alto custo da anuidade da OAB, enfim, custos com outros benefícios que também têm de ser pagos, como o clube da OAB. Quais são suas propostas sobre esse tema? Então, hoje já existe um incentivo para o advogado de 0 a 5 anos. Eles têm um incentivo e nós vamos ampliar isso um pouco. Não estamos fazendo uma proposta eleitoreira, nós estamos fazendo uma proposta honesta. Nós vamos em cima dos valores praticados hoje, de 0 a 5 anos, nós vamos dar um desconto de 25%. E aqueles advogados de 6 a 10, nós também vamos dar um desconto de 25%, porque esses advogados nós percebemos, através das nossas conversas, andando o Distrito Federal, que essa faixa da advocacia de 6 a 10 também enfrenta dificuldade. Então, nós vamos fazer isso no primeiro momento, com o compromisso de que, assim que a gente assumir a gestão, que a gente dê racionalidade à gestão, criarmos, implementarmos a diretoria de complais, que está lá prevista nas nossas propostas, nós vamos ter condições de otimizar ainda mais os gastos da ordem, para que a gente possa melhorar, dar outros incentivos para a jovem advocacia e para todo advogado que precisar da OAB, nós estaremos prontos para ajudá-los na sua atividade profissional. Eu recebi a informação que a gente está chegando na reta final do nosso tempo. Como eu falei anteriormente, a gente quer tentar ser o mais exonômico possível. Vou descontar a minha intervenção aqui, mas chegando nessa reta final da entrevista, a gente não tocou no assunto do clube da OAB, se o senhor vai manter a cobrança pelo acesso ao clube. Enfim, e se o senhor, principalmente, quais são as principais plataformas da sua gestão, caso eleito? Então, em relação ao clube, nós vamos, está previsto isso na nossa proposta, nós vamos isentar a mensalidade do clube para os advogados com até três anos de inscrição. E eu quero dizer que a marca da nossa gestão vai ser transparência e aliada à independência. São esses dois pilares da gestão, transparência e independência. Nós temos outras propostas para a advocacia com deficiência, nós temos propostas para a advocacia negra, nós temos inúmeras propostas que estão lá no nosso Instagram. A Ordem Com Mais Voz é só entrar e ver as nossas propostas lá. Agora, realmente, a gente chegou à nossa fase final da conversa. Eu quero que o senhor converse com o seu eleitor e explique ou tente convencê-lo por que a Kleber Lopes é o melhor candidato para o ABDF. Então, você, advogado e advogada do Distrito Federal, compare as propostas, compare as candidaturas, compare a biografia, as histórias de todos os candidatos, de todas as candidatas. Advogado e advogada, vocês vão verificar que a nossa candidatura é a que mais representa a advocacia militante, que é a maioria da advocacia do Distrito Federal. Nós, advogados, eu sou como vocês. Eu vivo ainda, vou à delegacia, faço audiência, despacho com o delegado, despacho com o juiz, despacho com o desembargador, despacho com o ministro nos tribunais superiores. Eu vivo, literalmente, da advocacia, não faço outra coisa na vida. Eu represento a advocacia, eu represento a advocacia militante. Então, no dia 17 de novembro, vote na Chapa 10, Kleber Lopes e Gisele Reis, e nós estaremos fazendo um tempo novo na advocacia no Distrito Federal. Doutor Kleber Lopes, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no GPS. Obrigado pelo prestígio e boa sorte. Obrigado, bom falar contigo. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau.